Bom dia, meus irmãos. Bom, ontem nós celebramos aqui em nosso país o Dia da Criança. Na verdade, o Dia Internacional da Criança é 30 de novembro. Essa data coincide com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Mas, na prática, diversos países criaram um dia especial para celebrar o Dia da Criança. E aqui em nosso país, 12 de outubro, desde a década de 60, nós celebramos essa data comemorando esse momento tão especial para todos nós, para toda a família, todos nós que um dia já fomos crianças. Portanto, neste sábado especial, com tanta criança participando aqui à frente, nada melhor e mais oportuno do que tratar um pouquinho da criança. falar um pouco de criança e, na verdade, falar um pouco da família como um todo. Se nós tivéssemos que descrever uma criança ou as crianças, como é que nós faríamos? O que é que nós diríamos? Criança é... Como é que nós completaríamos essa frase? Um poeta muito bem inspirado, ele escreveu o seguinte, as crianças apresentam-se em tamanhos, pesos e cores sortidas. Encontram-se em toda parte, em cima, embaixo, fora, subindo, penduradas, caindo, correndo, saltando. Os pais as adoram. As visitas, nem sempre. As irmãs e os irmãos mais velhos as toleram. E o céu as protege. Uma criança é a verdade de cara suja. A sabedoria de cabelos despenteados. A esperança de calças caindo. Algumas crianças têm o apetite do cavalo, a digestão do avestruz, a energia da bomba atômica, a curiosidade do mico, os pulmões de um ditador, a imaginação de Júlio Verne, a timidez da violeta, a audácia da mola, o entusiasmo do busca-pé e tem cinco polegares em cada mão quando pratica as suas reinações. A criança adora chicletes, sorvetes, carrinhos, bonecas, a Páscoa e o Natal. Gosta de ar livre, da água, dos animais grandes, do fogo, dos automóveis, dos aviões e dos feriados. Não gostam de livros sem figura, não gostam de cortar os cabelos, de dias nublados, de tomar banho e da hora de dormir. Criança levanta cedo e está sempre atrasada para as refeições. Entre seus pertences, há sempre um tesouro, um canivete enferrujado, uma fruta verde mordida, um barbante, dois botões e algumas bolinhas de gude. um pedaço de substância desconhecida e um objeto raro que lhe é precioso por, quando muito, 24 horas. A criança, diz o poeta, é uma criatura mágica. Você pode fechar-lhe a porta do seu quarto de ferramentas, mas jamais a porta do seu coração. Você pode expulsá-lo do escritório, mas não do seu pensamento. Toda a sua importância e sua autoridade desmoronam-se diante dela, que é seu carcereiro, seu chefe, seu verdadeiro amo. A criança pode ser uma ruidosa, implacável ditadora, mas quando você volta para casa, à noite, com esperanças, sonhos e nervos despedaçados, ela, a criança, pode recompor você, num instante, com suas palavrinhas mágicas. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, mãe. Realmente, há diversas maneiras de compreender a criança. Na perspectiva bíblica, o estudo da antropologia infantil mereceria, só isso já, um sermão extenso. Mas nós podemos, a partir da Bíblia, imaginar algumas coisas a respeito da criança. Por exemplo, a criança é a imagem de Deus. A criança é um ser que abençoa e é um ser que é abençoado. A criança é promessa, mas é também certeza. A criança é segurança e a criança é proteção. E lá em Isaías, nós percebemos que a criança é uma visão de paz, de esperança e de restauração. Que maravilha nós, adultos, podermos conviver com as crianças. Que maravilha nós podermos ensinar e aprender com as crianças. que maravilha nós podemos participar do processo de educar meninos e meninas nos caminhos do Senhor. Às vezes, quando os nossos meninos são menores, parece que o tempo demora a passar. Mas quando eles crescem, ficamos com saudade do tempo que se foi. Claro, educar os nossos meninos e meninas nos caminhos de Deus não é algo simples. educar os nossos meninos e meninas nos caminhos de Deus requer preparo, requer consciência, requer oração, entrega e muitas vezes alguns sacrifícios. Os adultos sabemos que educar meninos e meninas da maneira correta exige muitas vezes mais compromisso do que ser um bom profissional ou do que executar ou criar bons projetos profissionais. Na Bíblia, Deus nos deixou preciosas orientações para aliviar a tarefa dos adultos no desafio e arte de educar meninos e meninas nos caminhos do Senhor. Há muitas orientações oportunas, mas nessa manhã eu selecionei apenas uma no Antigo Testamento. E alguns dizem que esse é o texto-chave para a compreensão e a elaboração de uma teologia da educação cristã. Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o texto que vamos usar para a nossa base de reflexão nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Na verdade, vamos pegar o verso 4 e o 5 também. Então, Deuteronômio, capítulo 6, no Antigo Testamento, versículos 4 ao 9. Deuteronômio 6, 4 ao 9. Eu leio assim na minha Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao detar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por sinal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está um texto muito claro e importante que nos ilumina no desafio e na arte de educar meninos e meninas nos caminhos do Senhor. E eu quero pensar desse texto duas ideias. A primeira, o texto nos diz mais ou menos assim, estas palavras que hoje te ordeno e aí continua, as inculcarás, delas falarás, também as atarás e as escreverás. Mas destas frases eu quero ressaltar uma, duas palavras, estas palavras, estas palavras. Aqui está o primeiro elemento para uma educação familiar de sucesso de acordo com o Deuteronômio. As palavras de Deus. Diz o texto que as palavras de Deus devem ser ensinadas. É verdade que o verso 6 está se referindo à legislação mosaica. Essas palavras são a legislação mosaica. mas hoje nós temos a revelação completa. Temos os escritos de Moisés, mas temos todo o Antigo Testamento e também temos todo o Novo Testamento repletos ambos de orientações claras e oportunas. E eu diria para quem é pai, quem é mãe, que se o filho é recém-nascido, se ele tem dez meses de idade, se está no segundo ano de escola, ou se está na classe em alguma sala do ensino médio, ou ainda se ele é universitário, adulto, solteiro, isso não importa. Sempre é tempo de ensinar e aprender a palavra de Deus. Claro, é verdade que a primeira infância é um momento muito oportuno para guardar, para que a criança guarde no coração as palavras de Deus. Entretanto, enquanto os nossos filhos estiverem conosco, ou enquanto houver alguém mais jovem do que nós, sob a nossa influência, nós temos a responsabilidade de colocá-los diante das Sagradas Escrituras. Diz o texto, estas palavras as ensinarás. Nós, adultos, temos o dever de ensinar os mais jovens o que Deus diz em sua palavra. Como é gostoso gastarmos tempo assistindo com os nossos filhos ou em família. Algum filme bom? comendo uma pipoca, tomando o suco da Superbom. Como é gostoso fazer isso? Recesso, feriado, é um convite para uma atividade dessas. Como é gostoso a gente tirar um... ter as férias dos sonhos com a família para passear naquele lugar que nós sempre sonhamos e que finalmente podemos realizar, podemos fazer. Isso tudo é muito bom. Mas Deuteronômio 6 nos lembra que uma função fundamental dos adultos em relação aos menores é de inculcar a palavra de Deus. O texto diz que nós temos a obrigação de falar as palavras de Deus. O texto diz que nós temos a obrigação de escrever as palavras de Deus. Sabe que inculcar, um dos significados dessa palavra inculcar é imprimir. olha só, nós temos a obrigação de imprimir as palavras de Deus na vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. A palavra inculcar também significa repetir várias vezes. Inculcar significa gravar na mente mediante repetição. Nos cultos da manhã, nos cultos da noite, ao longo do dia, nós adultos temos o dever e a responsabilidade de inculcar, de falar e de escrever as palavras de Deus na vida dos nossos meninos e meninas. Em nosso lar, os nossos meninos e meninas precisam aprender a palavra de Deus, precisam estudar a palavra de Deus, precisam ler a palavra de Deus, precisam assimilar os ensinamentos para então refletir esses ensinamentos na vida prática. Não apenas eles, mas também nós. Todavia, nós adultos temos essa responsabilidade do ensino com eles. E a pergunta é, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos meninos? Como é que nós podemos falar a palavra de Deus na vida para os nossos meninos? Como é que nós podemos escrever isso de tal modo que seja algo produtivo, algo oportuno e que os menores, os nossos meninos e meninas, venham de fato aprender? Como é que nós podemos fazer isso? James Braga foi por muitos anos professor de Bíblia. Ele, em um dos seus livros, afirma o seguinte, talvez, uma das razões de tantas pessoas não tirarem proveito do estudo bíblico seja simplesmente por não saberem como fazer. Como fazer para que o estudo da Bíblia seja proveitoso? nós adultos pedimos para os menores estudar a Bíblia você tem que ler a sua lição mas nós nem sempre gastamos tempo ensinando como isso se faz isso pode ser complicado porque estudar a Bíblia é completamente diferente do que pegar o livro de matemática de religião de português e estudar para a prova a Bíblia tem outra sistemática o doutor Braga fala de método nós sabemos que o método é uma espécie de mapa que nos mostra os elementos capazes de nos situar onde estamos o mapa também nos fornece pistas pistas sinais que nos ajudam a chegar onde queremos que nos mostram a direção certa para onde estamos indo no caso da palavra de Deus amigos e irmãos qual seria o método a técnica que podemos adotar para cumprir o que o deuteronômio está dizendo nós temos que falar a palavra de Deus aos menores nós temos que ensinar as palavras nós temos que mostrar como é que vamos fazer isso se nós quisermos que os nossos meninos e meninas compreendam e vivam a palavra de Deus irmãos e amigos nós precisamos ir além de uma leitura descuidada rápida e superficial da palavra de Deus temos que ir além nessa manhã eu quero partilhar com vocês três técnicas muito simples que vocês poderão usar para estudar em casa você mesmo mas especialmente com os menores a palavra de Deus três técnicas simples e eficazes que eu Adolfo tenho usado comigo mesmo eu tenho usado em casa com minhas meninas com a minha família e tem sido muito bom eu acho que se você pegar essa ideia e outras que você pode criar nós vamos poder cumprir com eficácia a orientação de Deus de ensinar a palavra de mostrar a palavra de escrever a palavra três três técnicas muito simples vamos lá a primeira é essa aqui vai aparecer vai aparecer a projeção aí na tela vocês vão ver aí a primeira técnica que eu denomino de a técnica das seis perguntas está pequeno aí mas eu vou ler aqui para vocês se eu conseguir também gente é muito simples fazer isso que está sendo colocado aí é muito simples vocês em família lêem a bíblia selecionam o trecho da leitura daquele dia e após uma leitura consciente tranquila reflexiva aí vocês começam a dialogar usando esse roteiro de seis perguntas olha lá primeira pergunta o que eu gostei pede para a pessoa para o menor para o filho para o sobrinho seja lá quem for que está com você pede para ele escrever vai lá escreve aí o que você gostou do salmo 23 vamos pegar o salmo 23 como exemplo o que você gostou do salmo 23 vai lá aí a criança ou a pessoa escreve a frase na leitura de hoje eu gostei disto o que nós estamos fazendo com isso estamos começando a pensar estamos começando a pensar naquilo que nós lemos estamos começando a sair da rotina de uma leitura superficial e rápida segunda pergunta o que eu não gostei pode ser que a pessoa leu alguma coisa e não gostou coloca se der tempo pergunta por que você não gostou terceira pergunta para uma leitura mais produtiva da palavra de Deus o que eu não entendi há tantas coisas que nossas crianças leem e não compreendem e muitas vezes nós não estamos lá por perto para saber o que não compreenderam e para explicar aquilo que elas não compreenderam uma quarta pergunta que ajudaria num estudo mais aprofundado da Bíblia o que eu aprendi sobre Deus claro né amigos irmãos se a palavra é de Deus toda coisa que eu leio na palavra me ensina algo a respeito de Deus então é oportuno perguntar o que eu aprendi sobre Deus nesse texto que eu acabei de ler no salmo 23 quinta pergunta o que eu devo fazer nós não podemos ficar meramente na leitura da Bíblia nas descobertas do que a Bíblia diz nós não podemos simplesmente aprender e deixar para lá porque como alguém disse quando nós aprendemos a Bíblia e não colocamos em prática nós simplesmente nos tornamos pecadores esclarecidos então uma pergunta importante é eu li esse texto hoje o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi hoje na palavra de Deus alguma coisa tem que disso que eu li tem que invadir a minha vida tem que ser interiorizado minha mente e passar a ditar meu comportamento como Deus quer e a última pergunta que frase eu vou pegar para mim que frase eu vou pegar para mim do salmo 23 gostei dessa frase então vou decorar essa frase vou escrever num papel vou levar o dia inteiro comigo para eu guardar na minha mente se nós se nós não sairmos de uma leitura superficial e rápida da Bíblia nós de fato não estaremos cumprindo a expectativa que Deus tem de escrever a palavra de mostrar a palavra e de inculcar a palavra na vida de todos nós mas especialmente dos nossos meninos e meninas eu queria que vocês fizessem agora uma coisa muito rápida na maior reverência possível eu queria que você pegasse uma das perguntas volta aí a tela por gentileza essa tela anterior aquela lá a pergunta número quatro o que eu aprendi sobre Deus vamos tomar como referência o salmo 23 que todo mundo conhece eu queria que ao tomar a referência como o salmo 23 como referência então você pensasse o que que esse salmo ensina a você sobre Deus bom então eu queria que está com uma criança do lado que conversasse sobre isso com a criança que está ao seu lado agora que não tem criança que converse com o adulto vai lá olha o salmo 23 me ensina isso sobre Deus vamos partilhar essa essa pergunta essa resposta a essa pergunta 30 segundos para a gente fazer isso por favor muito bom é uma pena que nós não temos mais tempo mas eu imagino quanta riqueza saiu nesses 30 segundos de diálogo de conversa que você teve com uma criança ou com alguém que está do seu lado bom esse modelo aí irmãos e amigos certamente nos ajuda a sairmos de uma leitura superficial e cumprirmos o que Deus espera de nós inculcar a palavra nas pessoas mostrar a palavra para as pessoas descrever a palavra para as pessoas eu quero mostrar e partilhar com vocês um segundo modelo que ajuda a cumprir o que Deuteronômio está dizendo vamos para a próxima tela por gentileza está lá vocês estão conseguindo ler alguma coisa? esse é o método cinco p's porque cada frase em cada coluna começa com a letra se você pegar a primeira você lê o texto lê o texto do dia aí depois então você vai pensar ou preencher esse documento aí a primeira coluna diz princípio de vida vamos pegar de novo o Salmo 23 como referência após ler o Salmo 23 que princípio de vida que você tira do Salmo 23 olha lá isso aí está permitindo que nós saiamos a superficialidade de uma leitura rápida e começando começando a pensar de fato com mais profundidade qual é o princípio de vida? uma segunda pergunta se você tivesse que parafrasear o verso preferido que você leu agora o que é que você diria em suas palavras? terceira coluna esse texto que você acabou de ler que problemas e que lutas ele ajuda você a superar? quarta coluna se você não obedecer a esse princípio de vida que você enunciou ali na primeira coluna que prejuízo que você vai ter se você não obedecer qual o prejuízo? mas se você obedecer qual é o proveito? qual é a bênção que você vai obter se você seguir o princípio de vida que está descrito e escrito ali no Salmo 23 e finalmente qual é o plano de ação? ok você leu o Salmo 23 bonito né? bonito agora você vai fazer o que? com aquilo que você aprendeu o que você vai fazer com aquilo que você leu? de novo para que não fique apenas um conhecimento cognitivo intelectual mas que esse conhecimento passe a fazer parte do nosso dia a dia da nossa rotina e um terceiro modelo que eu quero partilhar com vocês vamos para a próxima tela a criança pode gostar disso aí porque tem um desenhinho né? podemos chamar esse modelo de previsão do tempo porque vamos pegar de novo como modelo como referência o Salmo 23 você anota o versículo você anotou que em cada modelo há um espaço para escrever o verso nesse modelo aí você escreve o verso no solzinho é um modelo que tenta ser útil para as crianças então está lá previsão do tempo naquela sessãozinha lá de temperatura alta tem a ver com previsão do tempo temperatura alta significa qual é o desafio que Deus está me fazendo através desse texto qual o desafio? temperatura alta debaixo céu nublado muito bom poxa vida se eu passar a obedecer esse desafio que problemas que eu posso ter? ainda que eu queira fazer a vontade de Deus eu vou ter problemas que problemas que eu posso ter? é o céu nublado e do lado direito ok ainda que haja céu nublado o tempo vai melhorar o que Deus vai fazer para me ajudar a melhorar o tempo da minha vida? e finalmente embaixo chuva de bênçãos se eu seguir a vontade de Deus que bênçãos que Deus vai me dar conforme é registrado no salmo 23 eu apresentei para vocês três modelos haveria outros dezenas de outros mas isso é suficiente por hoje irmãos eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito sério eu tenho notado que muitas das mídias da atualidade tendem a cultivar em nossos meninos e meninas a superficialidade muito material da internet muitos livros eletrônicos são feitos de tal maneira que as crianças os juvenis e os adolescentes parecem meros skatistas deslizando na superfície apenas do conhecimento eles não tem tempo e nem condições de aprofundar porque as coisas são feitas para nós sermos superficiais essa superficialidade amigos está formando pessoas descomprometidas pessoas rasas e pessoas sem raízes em sua identidade e em sua fé e essa superficialidade está formando pessoas apressadas pessoas incapazes de se concentrar pessoas incapazes de desfrutar momento de reflexão e momento de contemplação e aqui entra aqui entra a importância do estudo da bíblia eu estou terminando de ler um livro que me causou muito impacto agora nessas últimas duas semanas o livro se chama a geração superficial e o subtítulo é o que a internet está fazendo com os nossos cérebros é assustador é assustador como esta nova geração está sendo prejudicada de muitas maneiras pelo uso das novas tecnologias e aqui entra amigos a importância do estudo da palavra de Deus Ellen White diz numa citação memorável do livro educação página 124 ela diz assim como meio para o preparo intelectual a bíblia é mais eficaz do que qualquer outro livro ou todos os outros livros reunidos e ela diz porque a grandeza de seus temas a nobre simplicidade de suas declarações a beleza de suas imagens despertam e elevam os pensamentos como nada mais o faz queridos amigos estudar a bíblia não é apenas um exercício espiritual estudar a bíblia é também um exercício intelectual o estudo e a prática da bíblia nos aproximam do dono do saber ao lermos e estudarmos diariamente a palavra estamos em contato com a mente mais brilhante e poderosa de todos os tempos que é Deus é claro que se nós lemos a bíblia cujo autor é o ser mais intelectual do universo é claro que essa prática vai também nos tornar pessoas inteligentes esses esquemas que eu mostrei e outros que vocês podem inventar podem criar ajudarão a criar o hábito de mergulhar com mais facilidade nas profundezas do pensamento bíblico assim estaremos cumprindo as palavras de Deuteronômio estas palavras que hoje te ordeno as falarás as encucarás as mostrarás e as ensinarás permitam-me dar-lhe mais uma sugestão bem prática rapidinho esses modelos que eu mostrei e outros que eu criei e adaptei eu fiz em forma de apostila e eu uso isso nós usamos isso em casa cada um de nós temos uma pequena apostila com o nosso nome e cada manhã ou cada noite após a nossa leitura bíblica nós registramos aqui aquilo que nós compreendemos seguindo esses modelos e outros que estão aqui tem que ser algo propositado tem que ser algo planejado se não não avança mas a bíblia também diz no texto que lemos em Deuteronômio assim tu as encucarás aos teus filhos tu delas falarás tu as atarás tu as escreverás aqui está o segundo elemento de uma educação familiar de sucesso apontado em Deuteronômio 6 nós adultos somos responsáveis pela educação dos nossos meninos e meninas Deuteronômio 6 afirma categoricamente que são os pais que devem ensinar a palavra de Deus aos filhos no culto matutino no café da manhã no caminho para escola no passeio no parque no culto vespertino ao colocá-los na cama em qualquer circunstância certamente cabe aos pais ensinar os filhos a palavra de Deus essa é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar ao nosso pastor da igreja não esse é um dever nosso essa é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar a professora da escolinha não esse é um dever nosso esse é um dever que nós não podemos terceirizar ao instrutor da classe bíblica ou ao líder do pequeno grupo não esse é um dever nosso ensinar as belezas e os mistérios da palavra de Deus é uma responsabilidade primária dos adultos e neste caso especificamente dos pais Deuteronômio 6 6 e 7 diz tu as inculcarás aos teus filhos tu falarás tu as atarás tu as escravidas não deixa margem a dúvida não tem o tempo para fazer vai ter que arrumar você e eu somos responsáveis por esse ensino não vamos deixar isso nas mãos do professor de religião ele vai fazer o trabalho dele mas primariamente o dever é nosso em casa é verdade que o pastor da igreja nosso querido pastor Ranieri expõe aqui em seus sermões a palavra de Deus é verdade nós adultos aprendemos os nossos meninos e meninas também aprendem é verdade mas em última instância esse precioso aprendizado é desafio privilégio e responsabilidade sua e minha é também verdade que os as professoras tão talentosas das escolinhas das escolinhas da escolinha sabatina fazem um trabalho maravilhoso com criatividade com participação mas é em casa que nós temos que estudar a liçãozinha com os nossos meninos e meninas é verdade que lá no pequeno grupo tem gente legal que ensina nossos meninos e meninas com eles mas é em casa que nós temos o dever de explicar com esmero o significado da bíblia para os nossos meninos e meninas as outras pessoas e os outros recursos são importantes mas somos nós em casa que devemos assumir a responsabilidade e não devemos ceder ou terceirizar esse privilégio para ninguém bom já vimos que uma das nossas responsabilidades a sagrada responsabilidade é ensinar a palavra de Deus mas obviamente nós temos outras responsabilidades e quais seriam essas responsabilidades bom se você fizer uma pesquisa sobre o que os pais qual a função dos pais do pai e da mãe na educação dos filhos você vai ter excelentes materiais eu por exemplo gosto muito do doutor Paul Lewis num livro extraordinário chamado 40 princípios na formação de criança o doutor Lewis sugere 40 coisas que nós pais temos que fazer com os filhos é um clássico cristão eu também gosto muito do pequeno livro pequeno pequeno mesmo poucas páginas mas muito marcante do doutor John Drescher também um educador cristão ele diz que os pais tem sete responsabilidades com os filhos de suprir sete necessidades básicas da criança aliás esse é o nome do livro as sete necessidades básicas da criança bom há diversas listas há diversos diversos autores que mencionam listas e mais listas das responsabilidades que nós pais cristãos temos nós adultos cristãos temos em relação aos nossos meninos mas eu queria indo para o final do sermão dessa manhã realçar apenas três só três e esses três aspectos que eu quero mencionar para vocês eu os vi pela primeira vez juntos alguns poucos anos quando eu li uma obra impressionante de um educador um educador cristão norte-americano chamado Steven Garber sabe o que o doutor Garber fez? ele visitando igrejas cristãs ele ficou impressionado com com adultos que eram muito participativos na igreja adultos excelentes pais e mães de família adultos excelentes profissionais adultos que ainda que não tivessem família filhos ou filhas eram pessoas muito envolvidas nas atividades da igreja gente de muito respeito e ele começou a se perguntar como é que esses adultos fizeram para terem sucesso na família para serem pessoas bem sucedidas para serem pessoas de sucesso de bom sucesso profissional para serem pessoas que estão envolvidas o tempo inteiro com as atividades de igreja como é que qual é o segredo dessas pessoas ele começou a entrevistar dezenas delas centenas dessas pessoas ele começou a entrevistar e a coletar as respostas ele coletou essas respostas e começou a analisar e depois de algum tempo de trabalho ele descobriu que essas pessoas bem sucedidas na profissão na vida na família na igreja tinham três elementos em comum três e eu quero mencionar para vocês quais são esses três mas antes disso esse é o livro aí o tecido da fidelidade o tecido de que é feita a fidelidade das pessoas como é que se costura a fidelidade das pessoas o doutor Garber descobriu três coisas e essas três coisas eu acho que já estavam escritas na bíblia há muito tempo mas representam uma boa síntese da nossa responsabilidade como adultos como educadores vamos lá primeira pode pôr a primeira e eu já faço a aplicação direta para a família nós pais somos responsáveis por desenvolver e fortalecer a cosmovisão de nossos filhos este é o primeiro elemento que o doutor Garber descobriu ele descobriu que esses adultos bem sucedidos em tudo na vida entre a adolescência e o início da juventude ou seja entre o ensino médio e o início da universidade esses adultos bem sucedidos em tudo na vida na família na profissão na igreja esses adultos bem sucedidos eles tiveram entre a adolescência e o início da juventude uma cosmovisão forte esse foi o segredo do sucesso quando eles se tornaram adultos você quer saber o que é cosmovisão? você sabe o que é cosmovisão mas eu vou lembrar vocês cosmovisão é uma espécie de lente intelectual através da qual as pessoas enxergam a realidade cosmovisão é um conjunto de pressuposições que nós que nós sustentamos a respeito de tudo que existe cosmovisão é aquilo que provê o fundamento sobre o qual nós vivemos nos movemos e existimos pois é pegando as ideias essa primeira ideia do doutor Garber nós podemos dizer que nós pais somos responsáveis por formar e fortalecer a cosmovisão de nossos meninos e meninas parafraseando o deuteronômio usando a palavra cosmovisão poderíamos dizer assim nós temos que inculcar a cosmovisão cristã em nossos filhos nós temos que falar da nossa cosmovisão bíblico cristã aos nossos filhos nós temos que atar a cosmovisão bíblico cristã como lembrete em nossa mão e em nossa testa a cosmovisão bíblico cristã deve estar visível em todos os lugares estratégicos da nossa casa amigos desenvolver a cosmovisão bíblico cristã de nossos meninos significa ensiná-los a viver tudo em tudo de acordo com os ensinamentos da bíblia é isso como é que a palavra de Deus nos diz que devemos nos vestir é isso que nós temos que ensinar como é que a palavra de Deus nos diz que devemos nos alimentar é isso que nós temos que ensinar qual é o tipo de música que nós devemos ouvir é isso que nós temos que ensinar nossos meninos e meninas quais os lugares que nós podemos frequentar e quando chegar a idade certa qual é o tipo de namorado que eles terão com quem irão se casar é isso que a cosmovisão vai ajudar a esclarecer qual é a profissão que eles escolherão isso é cosmovisão na prática a segunda descoberna do doutor foi a seguinte pode pôr o próximo item para o inglês nós pais somos responsáveis por oferecer bons modelos aos nossos meninos e meninas o doutor garbi descobriu na sua na sua entrevista com centenas de pessoas que todas essas pessoas bem sucedidas na família no emprego na vida pessoal na igreja todas essas pessoas sem exceção entre a adolescência e o início da juventude tiveram algo que eles chamam de mentor um modelo uma figura diante da qual ou perante a qual o adolescente o jovem dizia poxa se esse camarada é cristão eu quero ser como ele se servir a Deus é viver do jeito que esse irmão vive pois então eu quero servir a Deus do jeito que ele serve o doutor garbi descobriu que os modelos são fundamentais especialmente entre a adolescência e o início da universidade então nós podemos dizer irmãos que nossos filhos e filhas precisam ver o cristianismo autêntico em nós que somos adultos eles precisam perceber claramente que a nossa vida é uma demonstração inequívoca dos princípios que a Bíblia apresenta e à medida que os nossos meninos e meninas foram crescendo eles terão um repertório imenso de figuras a quem copiar a pergunta é quem eles vão copiar os astros de cinema os atletas os famosos que passam a vida sem fazer nada e faturam milhões por mês gente que apronta e sempre se dá bem na vida ou nós pais cada espeto de tudo e de todos somos fiéis a Deus que modelos vão copiar irmãos nossos meninos e meninas precisam ver em nós um referencial de qualidade de primeira grandeza eu não estou falando aqui que eles têm que copiar a nossa profissão não mas estou dizendo de que nós temos que ser o referencial deles em lealdade em culto em reverência santidade respeito à autoridade e às leis respeito à vida pureza veracidade honestidade e contentamento ao verem o nosso exemplo os nossos meninos e meninas precisam pensar com os meus pais eu aprendi a ser respeitador das leis com os meus pais eu aprendi a ser honesta com os meus pais eu aprendi a ser verdadeiro e assim por diante terceira descoberta do Dr. Garber Dr. Garber descobriu que esses adultos bem sucedidos na vida na família na profissão na igreja em tudo se davam bem em tudo quando adolescentes e no início da juventude eles tiveram amigos que pensavam a mesma coisa que eles desfrutavam dos mesmos valores que eles se esforçavam para ser tão bons quanto eles queriam ser bons ou seja tiveram um grupo no qual não tinham medo de ser eles porque esse grupo os apoiava e partilhava dos mesmos hábitos dos mesmos valores e dos mesmos costumes do que eles nossos filhos e filhas precisam ter amigos e amigas que vivam os ensinamentos da palavra assim eles poderão ser influenciados positivamente entre a idade juvenil e a idade adolescente é muito ruim e problemático quando se é um estranho no ninho entre a idade juvenil e adolescente é muito ruim quando se convive com pessoas que tem um comportamento de óbitos completamente diferentes daquilo que nós temos por isso nós adultos temos o dever a responsabilidade de escolher bem os amigos dos nossos meninos e meninas e devemos ser criteriosos mesmo porque aquela amiga que se veste de modo diferente aquele amigo que escuta música diferente daquela que a gente escuta em casa aquela amiga que na hora do intervalo fala de coisas que em casa nós não valorizamos vai trazer um problemão para os nossos meninos e meninas isso vai causar um efeito tremendo e devastador em nossos meninos caso eles o tiverem amigos que partilhem da sua mesma cosmovisão o que os amigos pensam eles vão pensar como os amigos paqueram e namoram é assim que eles vão paquerar e namorar sabe em uma tarde de gargalhadas e conversas os maus amigos de nossos filhos e filhas podem destruir numa tarde aquilo que nós levamos anos para construir numa noite dormindo fora de casa os maus amigos poderão causar a destruição daquilo que nós demoramos anos para construir com nossos filhos e filhas por isso nós pais somos responsáveis por ajudar nossos filhos e filhas a terem bons amigos claro esse assunto nos leva a pensar no tipo de pai que nós somos tem pais negligentes tem pais primissivos pais autoritários e pais participativos o pai negligente é um pai irresponsável ele dá poucas regras poucos limites e também dá pouco afeto filhos de pais negligentes tendem a negligenciar a si mesmos filhos de pais negligentes crescem com a sensação de terem pouco valor e com alguma frequência aprendem a ferir a si mesmos seja com notas baixas com doenças ou com mau comportamento é a única forma que eles encontram para receber algum cuidado pais permissivos oferecem poucas regras e poucos limites dão bastante afeto mas isso não é suficiente eles acabam sendo negligentes porque embora afetivos são irresponsáveis e pouco participativos os pais autoritários oferecem regras demais limites demais mas poucos se envolvem com a vida afetida dos seus filhos os pais ideais poderíamos chamá-los de pais participativos impõem regras impõem limites mas também dão afeto e se envolvem diretamente na vida dos filhos como é que nós podemos ser pais participativos sabem como somente pela graça somente pela graça e pelo poder de Deus sozinhos nós não conseguimos pela graça e o poder de Deus amigos podemos ser adultos que saibam dialogar com seus meninos de modo maduro ajudando-os a tomar decisões de forma madura explicando as razões das nossas regras e ao mesmo tempo gastando do nosso dia alguma parte do nosso dia com eles irmãos pais participativos são amorosos e afetivos eles seguem a risca a regra de Paulo em Efésios 6 4 pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na noestação do Senhor eu quero terminar preciso terminar amigos amigos irmãos que me escutam nessa manhã tratamos hoje de dois assuntos muito rapidamente primeiro a palavra de Deus deve ser ensinada em nosso lar e segunda ideia é que nós pais somos responsáveis por isso eu queria que neste momento você gastasse 30 segundos para dizer bem baixinho a pessoa que está ao seu lado alguma coisa que você gostaria de resumir como a essência daquilo que foi dito nesta manhã vire para a pessoa que está ao seu lado e diga olha vou levar isto comigo do sermão desta manhã por gentileza faça nisso rapidinho por gentileza Obrigado. Vocês podem continuar a conversa em casa, tá bom? Irmãos, nesta semana que encerramos com este sábado, a política brasileira foi sacudida e impactada por um fato importantíssimo. E só o tempo será capaz de mostrar o seu efeito. Você sabe que na terça-feira, dia 9 de outubro, três políticos de peso foram condenados por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal de nosso país. Em meio a discursos, a partes e ponderações, a figura de maior destaque foi um senhor chamado Joaquim Barbosa. Ele foi responsável por analisar, durante os últimos seis ou sete anos, pouco mais de 50 mil páginas de depoimentos, laudos, memoriais e perícias. Dizem alguns que foi um trabalho quase sobre-humano. E para muitos, a atuação do ministro Joaquim Barbosa se constituiu num marco em nossa história, pois ele apontou as provas que terminaram na condenação de importantes políticos do nosso país. Filho de um pedreiro, Joaquim Barbosa cresceu, o ministro Joaquim Barbosa cresceu ouvindo que, nas festas de aniversário de famílias mais ricas, ele deveria ficar sempre no fundo do salão. Ele tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado em sua vida. Pobre, sofrendo preconceito racial, e sempre preterido pelos demais, na infância, na adolescência, era chamado de Fritz. Uma brincadeira de alusão a sua cor de pele. Mas esse garoto inteligente avançou na vida. Formou-se em Direito. Fez mestrado e doutorado na Sorbonne, em Paris. Foi professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York. E também professor visitante da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E além de português, muito bem falado, por sinal. Ele domina mais quatro idiomas. Confluência. Francês, inglês, alemão e italiano. Seu pai morreu há dois anos. Mas sabe de uma coisa interessantíssima? O ministro Joaquim Barbosa atribui, ele atribui muito do seu perfil, a influência de sua mãe, chamada Benedita. Sabe quem é a sua mãe? A dona Benedita. É uma senhora evangélica da Igreja Assembleia de Deus. Frequenta os cultos da sua igreja há mais de 45 anos. Certamente, e ele próprio diz isso, muitos dos valores do ministro Joaquim Barbosa originaram-se nos valores cristãos ensinados por sua mãe, a dona Benedita. De modo, amigos, que o alento que a justiça brasileira testemunhou nesses últimos dias teve o impacto direto, direto de alguém que foi educado nos fundamentos da educação cristã. De alguém cuja mãe assumiu a responsabilidade de transmitir aos seus meninos e a viver os valores cristãos onde ele estiver. eu sei, irmãos, amigos, que tudo que nós falamos hoje aqui implica em tempo. Se nós quisermos estudar a Bíblia, temos que ter tempo. Se nós quisermos ser responsáveis, temos que ter tempo. Eu sei, amigos, que a vida é uma loucura. A vida é uma correria. Você e eu estamos no mesmo barco. Então, amigos e irmãos, talvez seja necessário refazer a nossa agenda. Talvez seja necessário reconsiderar as nossas prioridades. Podemos fazer isso unicamente pela graça de Deus. E que esta seja a nossa oração. meu Deus, me ajuda me ajuda a cumprir com o teu ideal. Dá-me condições, meu Deus para cumprir com as tuas expectativas em relação à minha vida. Amém.